Fala pessoal do YouTube, vamos lá. Antes da gente continuar, lembra pra você clicar pra você se inscrever no canal. Clica aí no ativar notificações. E vamos fazer pergunta. Qual seria a hora do primeiro ciclo? Primeiro, quando você tem um uso profissional do seu físico, ou seja, se você precisa daquilo pra viver. Eu, sinceramente, quando eu olho as pessoas restringindo o sono pra trabalhar, quando eu olho as pessoas tendo que usar drogas psicoativas por causa do estresse do trabalho, antidepressivo, calmante, remédio do sono. Eu não consigo olhar pra um fisiculturista que usa, por exemplo, esteroide e ver algo de diferente, né? Qual a diferença de um fisiculturista que usa esteroide pra se manter treinando e de um sujeito que precisa tomar três psicotrópicos diferentes pra conseguir continuar no trabalho que ele faz? Se o objetivo é você conseguir viver sua vida sem usar nenhum tipo de medicação, então tudo é proporcional. O sujeito, ele seca meia garrafa de uísque por noite pra tirar o estresse. E aí? Qual a diferença? Então, em primeiro lugar, quando você tem essa condição, Lalo. Segunda coisa, quando você tá com um físico já excelente e você não tem mais pra onde progredir. E qual o problema? O problema é que o pessoal usa esteroide hoje quando cansou de fazer dieta e treinar, e não quando tá com um físico excelente. Aí o que que acontece? O físico fica encaracterístico, né? Você não sabe se o cara é forte, se ele é um fordinho. Ele enche de colateral, porque quanto menos o teu físico tá trabalhado, significa que menos treinado você tá. E aí, você fica sujeito a todos os efeitos colaterais e em quantidade. Então, ciclo não é uma questão de decisão. E eu costumo falar pro meu paciente que o cara que usaria esteroide é o cara que olha no espelho e fala assim, Ah, cara, mas eu não tô precisando. E o cara que usaria é o que olha no espelho e fala assim, Ah, mas eu tô querendo. Então, se você quer, significa que você não precisa. Porque o momento de usar esteroide é a hora que você não quer, a hora que teu físico ele tá brilhante. Essa é a forma que eu vejo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.